Música Foi naquele dia de corpo de Deus Recebi uma carta que me ofendeu Portador quem trouxe foi quem mesmo lheu O povo queria ver o encontro meu Com esse campeão que apareceu Chegou esse dia o tempo escureceu Trovejou bastante mas não choveu Logo meu colega compareceu Pra cumprir com o traço que prometeu Cheguemos na festa o portão bateu O pesteiro alegre já me arrecebeu Lá pra dentro estava os amigos seus Já veio uma pinga tudo ali bebeu O meu peito velho já desenvolveu Peguei a viola que as cordas gemeu Chamei o pesteiro ele me atendeu Vamos lá pra sala que a hora venceu Diga pro campeão quem falou foi eu Gato de três coro ainda não nasceu Quem dirá campeão para quebra ele Primeira moda foi pra dizer adeus O pesteiro veio e me agradeceu O pessoal dali já me conheceu Um disse baixinho e o outro a respondeu Violeiro igual esse ainda não nasceu Um doeto triste o coração doeu Pra falar verdade até me comoveu Elogio que nós não mereceu O próprio pesteiro já me protegeu Lá pra meia noite o relógio bateu O famoso campeão já se encorreu Nem pra fina viola não se atreveu Cantei outra moda não me arrespondeu O campeão dali desapareceu Estava perdido reconheceu Só nós dois cantando que amanheceu Para trabalhar meu peito não me arrespondeu Mas pra fazer moda apostou perdeu Gato de três coro ainda não nasceu Quem dirá campeão para quebra ele Antesmo de três coro ainda não nasceu Obrigado.